rapaziada primeiramente um bom dia boa tarde boa noite a todos estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do youtube e hoje mais um sistema leve trás mas um sistema de retirada de veículo e depois de pronto a gente vai levar para o cliente na verdade vou explicar mais ou menos como que a gente vai fazer esse projeto e até legal de dizer o cliente conheceu a gente pelo canal do youtube através dos nossos vídeos né pessoal que se trata de uma fiat strada 2023 versão freedom pessoal aquela 1.3 firefly cliente viu alguns vídeos nossos de pinturas de rodas e ele mandou mensagem sábado agora para mim e a gente fechou hoje segunda-feira dois dias depois tô indo buscar o carro na moca vou trazer o carro vou tirar as rodas liga leve vou emprestar os steps vou levar o carro de volta para moca cliente vai usar o carro no decorrer desta semana e aí na sexta-feira cliente me traz o carro de volta pessoal na quinta à tarde ou na sexta de manhã vamos ver como que a roda vai ficar pronta né se vai ser na quinta ou na sexta e lembrando o cliente lá de santana de parnaíba é um pouquinho próximo ali do alfaville de osasco naquela região zona oeste então é isso família show de bola vamos lá retirar o carro vou mostrar pra vocês o carro todo original e depois com o projeto concluído vai ter o vídeo neste vídeo aqui mostrando todo o processo de pintura desde o primeiro até a pintura até o verniz compre esse vídeo que esse vídeo vai ser bem legal então é isso vamos buscar o carro na moca cliente está passeando pela moca mas o local residência dele em santana de parnaíba bora lá buscar o carro rapaziada chegamos aí para retirada da fiat strada lembrando essa daqui pessoal ela não é dois mil e vinte e três eu acabei de ver ela é dois mil e vinte e um modelo dois mil e vinte e dois como eu falei cliente lá de santana de parnaíba próximo da região de alfaville ali né zona oeste porém eu vim buscar o carro aqui na moca pessoal então é isso cliente tá ali na academia já busquei o carro com ele já estou com a chave do carro e esse é o carro estrada vermelha roda original ela é um prata escurecido não podemos considerar um cinza mas sim um prata mais escuro né olha aí pessoal então essa é a tonalidade original da roda e aí a gente vai ainda hoje segunda-feira tirar essas rodas deixar para pintura e vou voltar com o carro hoje ainda aqui mais à noite lá para depois das oito da noite e vou deixar o carro com ele de novo com roda de ferro aí na sexta-feira estarei com o carro presente para colocar as rodas prontas então é isso vai ser um projeto legal vamos levar o carro agora e agora acompanhe o carro lá posicionado lá no japa com rodas de ferro e as rodas originais já fora vamos lá é isso aí então cheguei aqui no japa fiat strada já presente aqui na plataforma e é isso já tiramos as rodas originais dela as rodas liga leve e já colocamos aqui as rodas emprestadas para o cliente rodas liga leve que é do fiat estilo pessoal ficou bem bonito bem diferente e aqui está a roda original eu falei um prata escurecido ela tem alguns leves detalhes vai ser reformado e pintado inteiramente de black piais então salvei já mais um em mas eu saí tô só tem agradecer como sempre estamos juntos agradecer já valeu é isso aí agora nada mais do que justo acompanha o processo de pintura do japa como eu sempre falo e retorno a dizer o profissionalismo no japa é top pessoal agora beleza agora acompanhe e tira suas conclusões só pessoal beleza pessoal mais um joguinho do brian saído Nesse caso aqui é uma fia de estrada Vamos tirar a originalidade dela Vamos entrar com o Black Piano Vamos para as camadas de Primer Já chateando, agora vamos aplicar as camadas de Primer Bom pessoal, já está finalizado o Primer E agora nós vamos para as camadas de Black Piano Sempre enfatizo que o Black Piano É aplicado várias camadas Vamos para a primeira camada, vamos lá Bom pessoal, agora finalizando né Já está com um brilho, agora a gente vai aplicar um pouquinho mais carregadinha A última camada de Black Piano, vamos lá Tá aí pessoal, finalizado as rodas da fia de estrada em Black Piano Pessoal, dá uma olhada nesse preto É, parece um espelho É fitado em terra E face Fica show de bola Essas rodas vêm para essa aí Saliente pessoal, que as camadas Nos vídeos a gente mostra as aplicações É dado várias aplicações Para a gente não filma todas elas Para não estender muito o vídeo Beleza pessoal, valeu Rapaziada, acompanharam aí os vídeos Todo o processo de pintura da roda Ficou bem legal né O Japa mostrou do início ao fim As demãos de tinta, de verniz E também o primer no início do vídeo né pessoal Então ficou um vídeo bem legal E o resultado mais ainda Lembrando que no início do vídeo Esse carro tinha os emblemas cromados Teto vermelho Retrovisor vermelho E agora a gente fez tudo em Black Piano pessoal Então aqui era cromado A gente pintou de preto brilhante O nome Strada O nome Fiat E o nome Freedom Então a traseira do carro não tem mais aqueles detalhes cromados E sim Black Piano Para combinar com as rodas Olha as rodas pessoal Espetacular né É o que eu costumo dizer A roda brilha tanto Chega a parecer que ela é cromada De tanto brilho que ela tem pessoal Pintura aqui A tinta do Japa é top Olha isso Rodas frontais, dianteiras Muito legal Esse carro aqui depois que lavar ele Passar um pretinho no pneu Vai ficar coisa mais linda Retrovisor também era vermelho Também foi pintado de Black Piano E o teto foi envelopado de Black Piano Pessoal Ficou bem legal Caracteristicamente Combinou demais o carro vermelho Todos esses detalhes pretos Mas o que mais mudou foi a roda né pessoal A roda ficou muito irado Muito bonito E a frente que também era cromado Também pintou de preto brilhante Isso aí Japa Mais um finalizado? Mais um finalizado Isso aí mais uma vez de coração Muito obrigado pela confiança em nós Deu que me agradecer Japa Desamenco isso aí Isso aí pessoal Aqui mais uma rodinha chegando Mais um joguinho Da BMW M Sport Muito bonita essa cor Vai fazer o que nessa Japa? Essa aí não Pra dar reforma E tem umas soldas aí Que pegou O cliente pegou uns buracos aí Mas ainda vamos zerar elas Vai ficar zero Vai ficar zero É isso aí Valeu Japa Então é isso pessoal O Japa é referência Em tudo aqui Partido de refuração De reforma De pintura Resoldagem O homem é fera pessoal Então é isso Endereço Telefone na descrição do vídeo Qualquer orçamento que precisar Chama a gente aí Você que for vir até a loja do Japa Chegando aqui Pode falar que veio Pelo canal do Braia Saeta Você terá um belo atendimento E um desconto E pra você que vai chamar a gente No WhatsApp O endereço O telefone tá aí Na descrição também Isso aí Mais uma estrada finalizada Terceira já que estamos fazendo Duas foram brancas E a terceira vermelha E é isso Os projetos sempre inovadores Bora que bora Tamo junto E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau